Seis novos ministros tomaram posse agora há pouco no Palácio do Planalto em Brasília. Eles substituem os ministros que deixam o cargo para se candidatar nas próximas eleições. O novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é Nery Geller, atual secretário de Política Agrícola da Pasta. Ele substitui Antônio Andrada no cargo. No Ministério das Cidades assume Gilberto Occhi, ex-vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal. Ele entra no lugar de Agnaldo Ribeiro, do Partido Progressista. O Ministério do Desenvolvimento Agrário será comandado pelo ex-presidente da Petrobras Biocombustível e também ex-ministro da Pasta, Miguel Rosseto. Ele assume no lugar de Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores. O novo ministro da Ciência e Tecnologia é Clélio Campolina Diniz, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele entra no lugar de Marco Antônio Raup. No Ministério da Pesca, quem assume é o senador Eduardo Lopes, líder do Partido Republicano Brasileiro no Senado Federal. Ele é suplente e substitui no cargo o também senador Marcelo Crivella, do mesmo partido. Na pasta do turismo, entra Vinícius Nobre Lages, no lugar de Gastão Vieira, do PMDB. Nobre Lages era gerente de assessoria internacional do SEBRAE. Música 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 Música